O DJDS que agita as favelas O DJDS que agita as favelas Lucro da boca me mantém, por isso joga na cara Lá crente, lá coxa e esse atropado mantém Eu usa lance que é fumada brava Não tem fragante porque subvivamente Vem na bandida que é o tal de x-treme Se dou meu pote, quer cortar meu melhota E quando é pra fuder ela forte como ninguém Toma na xarenca, hoje ela vai tomar no beco e na viela Ela vai me mamar, vem de pé na perda Eu vou te machucar, nem sair do meu plantão Ela implorando pra mim Tô tomando a xarenca, hoje ela vai tomar no beco e na viela Ela vai me mamar, vem de pé na perda Eu vou te machucar, nem sair do meu plantão Ela implorando pra mim Tem sair do meu plantão, ela implorando pra mim Que agita as favelas Que agita as favelas O disco diz que desce que agita as favelas Que agita as favelas Que agita as favelas Lucro da boca me mantém, por isso joga na cara Lá crente, lá coxa e esse atropado mantém Eu usa lance que é fumada brava Não tem fragante porque subiu pra mente Vem na bandida que é um tal de x-treme Se dou meu pote, quer cortar meu bem rota E quando é pra fuder ela forte como ninguém Tô tomando a xarenca, hoje ela vai tomar no beco e na viela Ela vai me mamar, vem de pé na perda Eu vou te machucar, nem sair do meu plantão Ela implorando pra mim Tô tomando a xarenca, hoje ela vai tomar no beco e na viela Ela vai me mamar, vem de pé na perda Eu vou te machucar, nem sair do meu plantão Ela implorando pra mim Tem sair do meu plantão Ela implorando pra mim Eu desci de novo, ai cê gosta né? Eu desci de novo, ai cê gosta né?